Quando me abanco sob a quincha de um garfão E o chimarrão faz um costado pra eu sonhar Fogo grande, canha puro e um bonde e um fumo Assim aprumo esta vontade de cantar Lá vai meu canto ecoando noite adentro E o som do vento faz-se ouvir em melodia Bombeio a lua pelo vão de uma janela Enquanto ela banha em prata a sesmaria A madrugada até parece não ter fim Mesmo pra mim tão curtido de galpão Quando o sono caborteiro espalha as garra É triste a hora pra um campeiro deste pago Que bebe em trago a solidão e seus anseios Enquanto a angústia vai mostrando uma verdade A saudade vem dizer porque é que veio Meu canto tem me encanteriar Canto afora Mangueando a aurora pra alumbrar um novo dia Vão-se os meus sonhar Vão-se os meus sonhos embalados em milonga Que a noite longa transformou em poesia Meu canto tem me encanteria Meu canto tem me encanteriar Canto afora Mangueando a aurora pra alumbrar um novo dia Vão-se os meus sonhos embalados em milonga Que a noite longa transformou em poesia A madrugada até parece não ter fim Mesmo pra mim tão curtido de galpão Quando o sono caborteiro espalha as garra E se desgarra pra judiar o coração É triste a hora pra um campeiro deste pago Que bebe em trago a solidão e seus anseios Enquanto a angústia vai mostrando uma verdade A saudade vem dizer porque é que veio Meu canto tem me encanteria Canto afora Mangueando a aurora pra alumbrar um novo dia Vão-se os meus sonhos embalados em milonga Que a noite longa transformou em poesia Meu canto tem me encanteria Canto afora Mangueando a aurora pra alumbrar um novo dia Vão-se os meus sonhos em milonga Que a noite longa transformou em poesia Que a noite longa transformou em poesia Que a noite longa transformou em poesia Obrigado Obrigado